Seba, desde o primeiro momento em que trabalho nessa escola, eu tentei de todas as maneiras plantar árvores para embelezar a nossa escola e depois para constantizar as famílias e o coletivo escolar da necessidade de reforçarmos as áreas que nós desmatamos e começarmos a considerar as árvores como a participante da nossa família, elas nos dão vida, elas geram a vida. E aqui eu tenho, aqui nós temos árvores frutíferas, temos árvores da Mata Atlântica, como aquele Manacá da Serra, lá na entrada da escola temos um pé de sabogueiro, foi plantado um pé e essa planta, ela foi muito utilizada, principalmente no período da minha infância, para tratamento de sarampo, de cachumba e outras doenças, ela era utilizada como banho. E aqui nós temos uma árvore, essa árvore, quando cheguei aqui na escola, já tinha sido plantada, já tinha sido plantada e ela embeleza muito a nossa escola. E junto a essa árvore, nós temos coqueiros, que é uma maravilha. Do outro lado da escola, há várias árvores que foram plantadas, também temos cana, temos muitas plantas aqui para nos conscientizar da necessidade de termos árvores na nossa vida.